Vamos embora então, vamos de música Pau, chama, é pau no lobo sem parar É uma atrás da outra Música nova Já que a gente chegou a volta do próprio final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem tentar segurar minha lágrima Eu não dou conta do meu coração Mas se você quiser ficar na amizade Não quer manter o nosso compromisso Amor, tô implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não, não dá nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra dançar porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto com o ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar sua decisão Ela não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não tô conta do meu coração Mas se você quiser ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não, não, não dá nada Não, não, não dá nada Jão de cedês O estourado dos paredões Deixa eu te superar Tem alguém bebendo aí? Levanta o copo aí Quem sabe me ajuda Olha nós aí Coração desmagoado Sofrendo outra vez Cada um pro lado Agora somos eles E que vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza em cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Amores mal resolvidos É curas pros apaixonados E tão com orgulho ferido Vindo e quase separado Sofrendo com o tempo perdido Abração Olha nós aí Coração magoado Fazendo muito sorrendo outra vez Jão de cedês E cada um pro lado Cada um pro lado Agora somos eles E que vai se render Em nome desse amor E fazer de cedê-lo E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Coração magoado Sofrendo outra vez Coração magoado Isso é verdade Isso é verdade Isso é verdade Tem muita gente assim Deixa baixinho Coração magoado É cura pros apaixonados Separado 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 Sofrendo com o tempo perdido Olha o suído baixo Olha o suído baixo Deixa eu ver se vocês conhecem Música nova Ah, essa daqui é novinha No sax O que uniu a gente não separa Eu sou fogo rodo em minha brasa Água de chuva entre nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se ama tanto Tanto, tanto, tanto E aí? Eu sei terminar pra nós dois Então canta Meu coração é seu Todinho seu Canta Meu coração é seu Todinho seu O que uniu a gente não separa Eu sou fogo rodo em minha brasa Água de chuva entre nós Água de chuva entre nós Aí a Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí abaixando uma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, tanto, tanto Diz aí, diz aí, vai Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois Meu coração é seu Meu coração é seu Todinho seu Meu coração é seu Todinho seu Chama lá Chão de cedeis Chão de cedeis O estourado dos paredões Chão de cedeis Chão de cedeis Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te amo Te quero pra porra Lindo sem saudade Mas eu sei Não deu sem olhar Faz tempo que a gente Não se toca Eu não casei contigo Pra dormir de gosto Nosso amor tá uma aposta Tô indo embora E aí? E aí? E quando vejo eu já tô É tu No seu corpo sua dor Minhas mãos no seu cachorro A gente se sente pelado Suado Suado No quarto Mas eu sei E quando vejo eu já tô É tu No seu corpo sua dor Minhas mãos no seu cachorro A gente se sente pelado Suado Suado No quarto A minha palavra de amor A gente se sente pelado O estourado dos paredões Vem 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 Aê Aê Música Música